Então é Natal E o que você fez E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? É Natal gente, olha que coisa maravilhosa Gente, o Natal é tão bom porque as pessoas Poxa, o que que você vai me dar de Natal? Eu não entendo gente, que chega o Natal Fica perguntando o que que ela vai ganhar O que que tu vai me dar de Natal? Tem gente que é interesseira, só quer que chegue o Natal pra ganhar presente A pessoa nem fala comigo, não é nem minha amiga Aí chega o Natal, fica aí, o que é que tu vai me dar de presente? Mas me dá uma vontade de dizer assim Minha filha, o aniversário é de Jesus, não é teu não viu? Quem completa no hoje é Jesus, não é você Se eu quiser eu compro o Playstation 4, eu boto numa pipa Boto pra subir pro céu de pé, é Jesus Mas não dou pra você não E é Papai Noel em todo lugar, meu Deus, é toda hora um Papai Noel Se olha pra uma estante tem um Papai Noelzinho pequenininho Se olha pra lá de fã tem um Papai Noel não sei o que Se olha pra um gramado tem um Papai Noel de prancha De calça de praia e tomando suco Você vai ver o Papai Noel falando Papai Noel não tem tempo pra tomar suco em praia não Papai Noel tem que entregar presente E sempre que chega o Natal tem aquela loja Ela inventa de botar um Papai Noel do tamanho de uma pessoa real E o Papai Noel fica dançando em frente a loja Isso vai me dando uma agonia Porque boneco já da medo, boneco dançando Ataque é meu nervo Esse Papai Noel dançando gordão Esse Papai Noel parece o Leandro Hassum E pra mim todo Papai Noel parece o Leandro Hassum Quer dizer, parecia né, que o Leandro Hassum agora emagreceu um pouquinho Tá tanquinho assim, tá fortinho Ficou bonitinho o Leandro Hassum que ficou mais magrinho, mais bonitinho Eu sou uma pessoa que sou muito gordinha As vezes eu consigo emagrecer, aí chega o Natal e eu engordo Porque tem comida que soa o carai Eu vivo numa coisa que chama efeito sanfona Que você enche e seca, enche e seca, enche e seca Eu tenho tanto efeito sanfona que eu me apelidei de Dorgival Dantas Pode me levar pra tocar numa banda Que eu sou todo em um acordeon E falando no Leandro Hassum, que era gordinho e deu emagrecida Estreou agora dia 24 de dezembro Até que a sorte nos separe 3 A falência final Que é o filme que o Leandro Hassum é protagonista Do filme, é, tô ligado, já assisti os outros Foi muito bom, até que a sorte nos separe 1, até que a sorte nos separe 2 E tem agora o 3 Tem Leandro Hassum, tem a Camila Morgado, legal, legal demais Vou até deixar o link aqui do trailer, ó Tá aqui o trailer, pode só clicar aqui que você vai pro trailer Não se preocupa que não vai fechar esse vídeo aqui não Ele só vai abrir outra aba e depois você assiste o trailer Só clicar aqui pra assistir o trailer de até que a sorte nos separe 3 Com Leandro Hassum, a falência final E todo Natal, todas as lojas Coloca aquela musiquinha Então é Natal E o que você fez Dá vontade de dizer Ô meu Deus, não me pergunte o que foi que eu fiz nesse ano não Eu sou aquele tipo de pessoa que o ano passa rápido Chega no final do ano e parece que ele para pra fazer um lanche Não acaba mais Eu fico em 2015, meu filho, acaba Pelo amor de Deus Aí você vai na rua tomar um sorvete e tá lá o carro de som Então, é Natal E o que você fez Eu não fiz nada, carro de som da desgraça Mas posso pelo menos tomar meu sorvete Começa a chegar os parentes na casa da gente Que todo mundo tem que ir pra casa da gente Por que os parentes não passam Natal na casa deles, hein? Os primos Raymond Golodi que não tem o mesmo interesse que a gente Você gosta de samba ou o primo gosta de rock? Você gosta de rock ou o primo gosta de samba? Aí você tem um primo que você se dá bem Só um, ele mora lá na puta Casa da puta que cario do carai Nunca repassar o Natal com vocês, nunca As tiazona, bichona Parece um barril de petróleo Vou botar uma música aqui pra vocês meus filhos Então É Natal Chega aquele estio que quer ser engraçadão Quando chega meu estio em casa Arrebou da minha mãe e disse assim Mãe, esse ano não faz pavê, por favor Vamos evitar as piadinhas, vamos evitar o estresse, tá? Ficam os primos que quer ser legal Reclamando que tem uva passa no arroz toda hora Dá vontade de pegar uma bacia de arroz e botar de um lado E botar o saquinho de uva passa do outro Assim, olha, tá aqui gente, o arroz aqui, a uva passa aqui Quem quiser, pega aqui, mistura e come E deixa e cala a boca Meu sobrinho pequeno que não aquieta em casa, ele fica doido Vai dormir, menino dorme, o menino não quer dormir Porque quer ver o Papai Noel chegar Eu lembro de quando eu descobri que o Papai Noel não existia Eu tava tranquilo Chega o Papai Noel em casa e eu disse Eita desgraça o Papai Noel Cadê meu presente o Papai Noel? Lá vem o Papai Noel tirando da sacola assim Meu Deus, vai tirar uma bicicleta da sacola Aí ele tirou um arco e flecha E tudo bem, ok, a crise né, fazer o que? Peguei meu arco e flecha Diz que é pra gente puxar e apregar tipo na parede Mas não aprega, porque é do Paraguai Fui brincar, ok, correndo pela casa, jogando meu negócio Quando penso que não, entrei dentro do quarto Tava meu tio tirando a roupa de Papai Noel Meu tio O senhor é o Papai Noel? Carai, meu irmão Caraca, meu irmão Meu tio é o Papai Noel Vou cantar pra todo mundo na minha escola, todo mundo vai ficar louco Meu tio se ajoelhou e disse assim Não O índice Papai Noel não existe Foi triste Aquele dia ali pra mim foi triste Mas de boa, não acredito mais em Papai Noel Daquele dia pra frente eu só acredito em Saci Pererê e Coelhinho da Páscoa só Se você gostou desse vídeo você já sabe o que fazer Se você gostou desse vídeo você já sabe o que fazer né meu parceirinho Só clicar em gostei aqui no Youtube Volta lá no meu Facebook onde eu vou Vídeo novo Lique em curtir lá no Facebook Marca seus amigos que também tem um Natal estranho desse jeito aqui Se inscreve no canal pra nunca perder nenhum vídeo novo Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui É nóis, valeu, valeu Tchau, 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 tchau